Olá, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional realizada em Brasília traz experiências brasileiras de sucesso em desenvolvimento regional. Você já imaginou tomar um vinho de qualidade produzido no Nordeste brasileiro? Até os anos 90 isso seria impossível. Mas hoje, o estado de Pernambuco, além de produzir para o consumo interno, exporta vinho da região do São Francisco para o mundo. A repórter Priscila Machado foi conferir de perto e traz os detalhes. Quem visitar os estandes da primeira Conferência de Desenvolvimento Regional vai conhecer, por exemplo, o trabalho dos produtores de vinho da região do Vale do São Francisco. Esse espumante, por exemplo, é atualmente o tipo mais vendido no Brasil. Ao meu lado está o Francisco Amorim, ele é professor e enólogo do Instituto Federal de Petrolina. Essa região é propícia à produção de vinho? Sim, a qualidade das uvas, primeiramente, é que comprova. Hoje nós somos o maior exportador do país de uvas in natura. Consequentemente, nós também conseguimos produzir uva com qualidade para vinificação. Então, a nossa elaboração de vinhos é favorecida pelas condições climáticas, que é uma região única no país onde a gente pode fazer uva, produzir uva, durante todo e qualquer dia do ano. É produzido todo tipo de vinho? Sim, nós temos os vinhos brancos, os vinhos tintos, os vinhos espumantes, que são hoje o nosso carro-chefe, que está muito bem representado a nível de qualidade no país. Além disso, o suco de uva, que temos produzido com mais constância. E qual é o apoio que o Instituto Federal dá aos produtores de vinho nessa região? Primeiramente, em nível de ensino. Os nossos alunos, que são formados no curso superior de tecnologia em viticultura e enologia, esses enólogos são colocados no mercado, aptos a desenvolverem tanto a produção, como também os outros segmentos ao qual o perfil profissional atende. Muito obrigada pelas informações. A região do Vale do São Francisco produz vinho desde a década de 80. Atualmente, são produzidos mais de 8 milhões de litros de vinho a cada ano. Priscila Machado, para a TV NBR. Você pode conferir de perto o vinho do Nordeste na Feira do Produtor, que faz parte da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que acontece em Brasília até o dia 22 de março. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho